Conta um pouco aí, cara, como é que foi isso, qual a importância do teu filho, o que ele fez para te manter assim, desejando esse gol? O meu filho, ele foi um dos meus maiores motivadores de continuar tentando fazer o gol de bicicleta, né, até mesmo eu vinha tentando nos jogos e não vinha dando certo, né, e a gente sabe que quando as coisas não acontecem, você, né, todas as vezes vira zoação para as pessoas e acha que você está ali tentando porque você quer acertar e muitas das vezes não acontece, né, hoje em dia vira bastante meme, né, e ali eu já tinha desfocado um pouquinho, né, e é lógico que quando você está em campo aparece oportunidade e você vai lá querer tentar de novo e as coisas não acontecem, e aí eu cheguei em casa e meu filho está lá, né, eu cumpri uma trave para ele e ele está lá fazendo lá na Lajota, lá, e eu falei, cara, eu vou fazer com ele, e aí, vamos lá para fora, filho, vamos, e a gente continuou fazendo e todos os dias chegava em casa, vamos jogar bola, pai, a gente jogava e eu vou dar uma bicicleta, até falar assim, vou dar uma pique quieta, falei, então tá bom, filho, então faz que o papai vai atrás, então. E nisso, né, eu falei, poxa, aí teve uma hora que eu parei e pensei, poxa, eu vou continuar a fazer, uma hora eu vou acertar.